Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Gadelha, sou ortopedista, cirurgião de joelho e médico do esporte. Hoje o tema é super interessante, é sobre a retirada de menisco. Será se eu tirar o meu menisco completamente, em 40 anos eu aumento em 132 vezes o risco de colocar uma prótese total do joelho? Então, confere a vinheta e após a vinheta temos a resposta. Então pessoal, para responder essa pergunta, eu trouxe um estudo de pengas de 2012 da JBJS, que é uma revista extremamente bem conceituada no ambiente ortopédico. O que os autores fizeram? Pegaram 53 pacientes que foram submetidos a uma retirada total do menisco e seguiram esses pacientes durante 40 anos. E o que foi que aconteceu após 40 anos com esses pacientes? Eles estudaram basicamente duas vertentes. Primeira, o risco de colocar uma prótese total do joelho e dois, o risco de desenvolver artrose. Falando primeiramente do risco de artrose. Deste grupo de pacientes, desses 53 pacientes, 77 a 81% desses pacientes desenvolveram artrose. Tudo bem, mas esse dado é um dado não muito específico, já que a população em geral idosa vai acabar desenvolvendo algum grau de artrose. Então ele comparou com a população em geral. Na população em geral, 18% desenvolveram artrose de joelho. Isso representou um aumento de 4,5 vezes a mais de desenvolver artrose de joelho. Agora falando especificamente da prótese total do joelho. Desses 53 pacientes que foram submetidos a uma retirada completa do menisco após o segmento de 40 anos, 13,2% tiveram que colocar uma prótese total do joelho por conta da artrose. E na população em geral, 0,1% apenas. E isso representou, sim, um aumento de 132 vezes a mais do risco de colocar uma prótese total do joelho quando comparado à população em geral. Esse dado é muito importante, numa revista extremamente bem conceituada e um estudo extremamente bem delineado. Então assim, a informação que você tem que levar realmente, a take home message, ou seja, leve pra casa, porque é muito importante essa informação. Então, quando você for buscar um cirurgião, pesquise se ele tem uma técnica apurada na estrutura meniscal, que isso é muito importante no desfecho final clínico dos pacientes. A gente pega muita sequela de pacientes com artrose hoje, secundária, uma cirurgia mal realizada no passado. Não necessariamente mal realizada, porque a medicina muda e há 40 anos atrás o conceito era de retirar o menisco inteiro. Mas, mesmo em dias de hoje, existem pessoas que realmente não têm um treinamento específico na questão da estrutura meniscal. E o menisco é como se fosse um amortecedor do nosso joelho. É como se fosse um carro sem amortecedor. Acaba que vai quebrar a suspensão e outras coisas a mais, dando secundários, já que não tem amortecimento. É a mesma coisa com o joelho em relação ao menisco. Lógico que o menisco só não tem essa função de amortecimento, ele tem várias outras funções. Mas esse não é o tema principal da apresentação de hoje. Então, espero que essas informações tenham sido importantes pra vocês, da mesma forma como foi pra mim. Então, um grande abraço a todos e não esquece de seguir o canal e curtir e comentar aqui embaixo, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Um grande abraço, pessoal!